Boa tarde, queria saber de vocês sobre essa semana de trabalho e vocês vão acompanhar o jogo do São Paulo de hoje a noite para ter uma noção mais ou menos do que vocês podem ter pela frente e se você acredita mesmo que o São Paulo deve vir aí com um time alternativo ou time reserva e se isso muda de alguma maneira o planejamento do Botafogo para o jogo de domingo. Boa tarde, claro acredito que não só eu como todos os jogadores nós vamos acompanhar sim, eu particularmente pela experiência que eu tenho acredito em um time alternativo, pela questão de viagem que eles terão na volta, a questão do cansaço que bate 24, a gente atua 48 horas, mas isso não vai mudar a nossa maneira de jogar, o nosso pensamento, independente de quem vai vir jogar, nossa situação é complicada, então a gente tem que estar bem preparado para enfrentar tanto a equipe alternativa como a equipe titular de São Paulo. Ainda mais quando a equipe alternativa tem Hernandes, Everton, Elin, Toró, é uma equipe alternativa que poderia muito bem ser esporada também, o nível é muito alto, né? Ah, sem dúvida, se tratando de São Paulo, assim como Palmeiras, Corinthians, essas equipes se preparam muito bem, né, com, tanto como jogadores estudados, como, entre aspas, reservas. Então a gente sabe que, independente de quem vai vir, a gente vai enfrentar uma equipe muito bem qualificada e muito bem treinada, né, a gente tem que estar preparado, nós estamos nos preparando, né, para isso, para fazer um grande jogo aqui, acredito que a gente tem totais condições de vencer a partida. Então, boa tarde, a gente, não é segredo, e a gente já falou em vezes aqui sobre todas as mudanças que o Botafogo sofreu durante a competição, no que diz respeito à chegada de jogadores, mudança de esquema tático, a proposição, aí depois a mudança para segurar, né, mais o jogo, e aí a chegada do Claudio Ney com essa proposta de equilíbrio, a chegada de jogadores que permitem ao Botafogo fazer as duas coisas, né, se defender e também atacar. Para enfrentar o São Paulo nessa necessidade de vitória do Botafogo, ainda nessa luta constante aí contra o rebaixamento, como chega o Botafogo no que diz respeito ao ataque e aí vai justamente no teu setor, né? O Botafogo tem um dos piores ataques, né, do Paulistão, seis gols marcados até aqui. Como chega, né, esse ataque? Tem o devido entrosamento com as peças novas que chegaram? Como é que vocês estão se conversando para fazer com que isso funcione nesse jogo? Todos os jogos são extremamente importantes a partir de agora, mas nesse especificamente? Muito bem colocada a tua pergunta, principalmente, isso para nós é o jogo-chave, né, se tratando de São Paulo, até porque vem sempre uma equipe grande como São Paulo nos dá mais confiança. Esse vai ser o meu quarto jogo, né, acredito que agora, desde essa última partida, o meu entrosamento com os demais jogadores foi melhor. Hoje, eles já sabem como eu jogo, como eu gosto de receber a bola, assim como eu os conheço. Então, eu, particularmente, eu posso falar dessas três partidas que eu joguei. Houve uma crescente muito grande da equipe, acho que quando a Ferroviária foi a nossa melhor partida em questão de posicionamento tático. Eu acho que nossa equipe criou chances, porém, a gente acabou não concluindo, a gente acabou, no último terço ali, tentando, às vezes, um corte ou tentando um passe, sendo que, no jogo contra a Inter, a gente acabou chutando e acabou sobrando, né, num rebote ali, a gente acabou fazendo gol. Então, para esse jogo contra São Paulo, eu acho que a gente entra um pouco, claro, pressionado, né, principalmente no meu setor, que é o ataque. Eu necessito, né, estou a três jogos sem fazer gol, então eu quero fazer gol assim como os meus companheiros. Mas, ao mesmo tempo, nos dá um pouquinho de tranquilidade por ter essa evolução, tranquilidade do entrosamento que eu acho de crescer. Então, nos dá mais confiança para a gente poder fazer um grande jogo contra São Paulo. O professor Claudinei vem fazendo um excelente trabalho, a gente entende o que ele está pedindo para nós. E, nessa semana, a gente está procurando manter a tranquilidade, né, porque a gente sabe que esse é um jogo, é um jogo chave para nós, né, vai decidir praticamente o nosso futuro aí na competição. Então, a gente está procurando ter um pouquinho de tranquilidade, manter mais a calma, não nos pressionar tanto, para a gente poder entrar em campo no domingo e conseguir uma grande vitória diante de São Paulo. O Tanque, quando você chegou na sua entrevista de apresentação, você foi até bastante elogiado pela sua personalidade, da maneira como você falou, talvez era que estaria faltando mais para o time naquele momento ter essa personalidade, chamar mais a responsabilidade. E na sua fala, quando você chegou, você tinha até falado a questão dos gols, né, a cada quatro jogos, talvez chegar a dois gols, é uma projeção que você fazia, e cinco gols até o final da primeira fase. Já se foram três e você ainda não conseguiu marcar, acho que não teve até nem muitas chances, né, talvez contra a Terropeara, com a bola na rede, pelo lado de fora. Sobre essas projeções que você fez, dá para manter ainda desse jeito? O que você acha que o gol ainda não saiu? Eu acredito, principalmente nos dois, nas duas primeiras partidas, a questão do trozamento. É difícil, né, você chegar, então, na época eu não sabia os novos dos meus companheiros, a maneira de jogar de cada um, mas hoje, como eu disse, o trozamento já tem melhor. Conheço todo mundo, sigo o nome de todo mundo, a maneira como joga ou não. Mantenho o que eu disse, sem problema nenhum, até porque tem quatro partidas, pode-se fazer dois gols num jogo só, então não tem problema algum. Não tive tantas oportunidades, né, nesses três últimos jogos, somente na última, ali, como você disse, um chute pela lateral. Mas eu continuo confiante, assim como os demais jogadores, quando falam para mim, conversam comigo, que tem total confiança em mim, que eu seguro, faço bem o pivô na frente ali, então, assim como eu tenho essa confiança, eu passo essa confiança para eles jogarem também. Com a chegada do Matheus no meio-campo, acredito também que a nossa equipe vai criar mais, assim como criou já no jogo contra a VLV. Então, eu acho que a gente está no caminho certo da evolução. É claro que, quando se fala de resultados, está controvérsico. Mas eu acho que a time vem numa crescente, infelizmente, é no final, na reta final do campeonato, a gente necessita muito da vitória, mas eu ainda estou bem positivo, que as coisas vão terminar muito bem para nós. Os cinco gols, você acha que dá para chegar nessa meta sua? Eu acho que dá. Eu acredito muito que dá, porque o lado bom do futebol é que sempre tem o próximo jogo e só são 90 minutos. Eu acho que o que me dá mais confiança até para dar ênfase na minha fala, nessa confiança foi a última partida contra a VLV. Eu acho que a nossa equipe jogou muito bem. Houve um momento de descontração, de falta de concentração ali no lance que a gente acabou tomando o gol. Na verdade, eu acho que foi uma falha do Klaus, porque no momento que a gente toma aquele gol, ele estava falando com o Claudinei, e teria que parar a jogada, e simplesmente o goleiro da Ferroviária começou a jogada, quando ele estava conversando com o Claudinei. Eu acho que ele teria que parar e autorizar o tiro de meta. E ali pegou a nossa equipe desprevenida, nos 90 minutos que a gente teve, e acabou tomando o gol. Mas eu acho que o jogo que nós fizemos foi muito bom, e isso me dá confiança, para poder manter o que eu disse, na questão dos gols, e a questão do time também se livrar do rebaixamento. Eu sei que o futebol é composto de milhares de pequenos detalhes, de estruturas, enfim, mas para ficar mais fácil, eu divido em três pilares fundamentais. A técnica, que é uma peculiaridade individual de cada atleta, para o perfil. A tática, que é aquilo que todo mundo entende que o treinador precisa e executa dentro de campo. E reputo como muito importante, tanto quanto essas duas, a questão emocional. O time, quando está ganhando, ele pega a autoconfiança, ele pega a moral, ele vai para campo mais leve, as coisas fluem melhor. E o time, quando está na situação que vocês estão, a tendência é ser o contrário. Se você não tomar com o devido cuidado, com essa questão emocional, essa questão psicológica. Então me parece muito importante, nesse momento, entender como é que vocês estão, no vestiário, nos corredores, na concentração, emocionalmente, como é que vocês estão para essa primeira partida decisiva das últimas quatro que vocês vão ter? Concordo com essas três que você disse. Mas hoje eu vejo nessa equipe, principalmente porque o próximo jogo se trata da minha equipe de São Paulo. Então, todo mundo está muito motivado, muito confiante, até porque todos nós, principalmente no campeonato estadual, a gente espera justamente sanção a esses jogos, para que a gente possa mostrar a nossa qualidade, o que a gente sabe fazer. Então, no quesito emocional, mesmo que a gente passasse por esse momento muito difícil, no vestiário eu consigo ver meus companheiros muito tranquilos, ainda bem confiantes. Então, no quesito emocional, eu acho que a gente está bem preparado. Os treinamentos, eu particularmente ouvei uma coisa que eu não tinha visto desde quando cheguei, que é a questão de, às vezes, um jogador discutir com o outro essa conversa mais forte. Então, isso mostra que a equipe está evoluindo, está crescendo, todo mundo está com vontade de vencer. Então, isso me dá tranquilidade. Questão técnica, eu acho que a nossa equipe tem. A tática agora, o Cloud Bay, chegou e todo mundo entendeu o que ele quer que nós passamos dentro de campo. E a amostra disso foi no último jogo, que a gente, praticamente, a gente estava bem organizado, dedicando, todo mundo sabendo o que deve fazer na sua função. Então, isso foi muito importante para nós. e eu acho que a gente está preparado. É que, às vezes, é ruim, a gente não fez um jogo tão bom contra o Inter de Ribeiro e nós recebemos a partida. E a nossa partida contra a Velofiara foi muito bem e, infelizmente, a gente não conseguiu o resultado. Então, a gente tem que procurar esse equilíbrio, de saber o momento certo, que tem que dar balão, que tem que sair jogando, manter a calma, porque esse, com certeza, vai ser um jogo para muitos torcedores, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de calma, mais tranquilidade para poder vencer essa partida. Mas, volta a dizer, a nossa equipe está com o emocional muito bem, a gente consegue ver a atmosfera muito boa dentro do vestiário e eu estou muito confiante para essa partida. Eu acho que esse jogo vai ser o jogo-chave para o Santos. Ganhando o São Paulo, vai nos dar muita confiança para os demais adversários. Otani, a gente tem visto, pelo menos, eu notei isso nos últimos jogos e vai na Araraquara muito também. Você tem saído bastante da área para procurar tabela, procurar jogar, às vezes, até ajudando o Matheus Anjos nessa parte de armação. É uma característica sua, um pedido do Claudinei, você acha que talvez se você ficasse mais dentro da área, mais próximo do gol, esse gol talvez já teria saído? Essa é uma característica minha, na verdade, a compreensão é o contrário, para eu realmente permanecer mais dentro da área. Mas, isso é uma luta que eu tenho já comigo mesmo já há muito tempo. Tenho essa vontade de ajudar meus companheiros, procurando sair bem da área e fazer o pivô. Só que, às vezes, nesse momento que eu saio, acaba acontecendo um lançamento para o lateral, de repente, ele faz esse prezamento e eu não estou dentro da área. Mas, eu já tenho conversado com a comissão para poder mudar isso e procurar ficar mais dentro da área. Até porque, se eu estiver mais dentro da área, os aguires vão estar mais próximos de mim, os adversários, meus companheiros vão ter mais espaço intermediário no meio de campo e eu vou estar mais próximo do gol para poder fazer. Acredito que, se eu estivesse, de repente, no primeiro ou no segundo jogo, eu acho que já teria esse gol, já teria saído. Mas, são coisas que já levei como experiência, né? E, para procurar pôr em prática agora contra o Atlético de São Paulo. Fora do Brasil, isso exige muito isso, até porque eu tenho que sair para poder ajudar, mas, aqui, como tem idade de jogadores, o jogo é um pouquinho mais canenciado, eu acho que não tem necessidade de eu estar saindo tanto fora da área. Então, eu vou procurar já fazendo esse jogo na São Paulo, ficar mais perto da área para poder concluir e fazer esse primeiro gol para também deslachar. o Tanque, o Luiz agora falou bastante dessa questão da tua personalidade, né? O quanto isso é importante dentro do campo e em jogos, assim, a gente percebe e vem percebendo desde a tua chegada que quando você exerce uma liderança sobre jogadores mais jovens, sobre a conversa com a arbitragem, a troca de experiências, a chegada ali com o Claudio ou entre os 20 e os 30 ali, já tem uma experiência internacional, você teve parceria com jogadores que tiveram uma liderança de seleção internacional também, seleção alemã, enfim, quanto é importante ter essa personalidade em jogos tão importantes desses rios, principalmente esse contra um São Paulo, que é um time que tem uma camiseta pesada, é um time que chega como favorito, nessa semana a gente até teve aqui na entrevista, não vou lembrar quem, e até falou aqui na entrevista que às vezes acontece de ter o time como favorito e o outro que ganha, o outro, nesse caso, seria o Botafogo. O quanto é importante ter personalidade em jogos assim? Eu acho que, na verdade, a personalidade para mim são duas coisas, primeiro, é uma maneira de se blindar, ter alguns jogadores, no caso, é um livro meu que é o Ibrahimovic, que é uma maneira de ter uma personalidade muito forte, que é uma maneira de se blindar para que ninguém entra na mente do jogador, para que ele fique mais tranquilo para exercer aquilo que ele sabe fazer, e ao mesmo tempo de você chamar coisas positivas, chamar coisas boas para o seu lado. então eu acho muito importante sim você ter a personalidade, porque a personalidade é uma confiança, é uma confiança daquilo que você sabe fazer. Eu sei o que eu tenho de melhor, eu acho que se eu tiver uma oportunidade clara do jogo, eu tenho certeza que eu vou concluir. então isso eu tenho que passar para os meus companheiros, eu procuro passar realmente isso, principalmente para os mais jovens, eu tenho que ter confiança naquilo que você está fazendo, ninguém está aqui à toa, se está aqui é porque todo mundo tem qualidade, então você tem que ter confiança no que você faz, e nesses jogos, que é o que todo mundo quer, todo mundo quer jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Bombeiros, cruzeiro, e essa confiança eu acho que é muito importante para o jogador poder ter mais tranquilidade nas outras partidas, porque se a gente não conseguir fazer o que a gente sabe fazer, não ter confiança numa partida como essa, fica muito difícil você prosseguir na carreira como profissional, porque a pressão externa para a imprensa é muito grande, então é uma maneira da gente ter que se blindar e essa confiança é uma maneira de se blindar para que ninguém entre na nossa mente, mas eu fico feliz porque tudo tem dado certo, eu tenho o respaldo dos meus companheiros quando a gente conversa, tem sido uma experiência muito bacana, porque onde eu estava era o contrário, eu procurava sempre observar as atitudes e as ações, as atitudes dos meus companheiros, entre os meus companheiros, o Podós, a maneira como eles agiam e a maneira como eles se comunicavam com os mais jovens, assim como eu, eu não sou mais jovem que eles, então eu procurei aprender com eles e hoje estou colocando em prática, assim como eu cresci, espero que também muitos aqui possam crescer, principalmente nessa área, na questão da confiança. Tanque, havia um dado aqui interessante no Footstats a respeito das finalizações, o Botafogo é o segundo time que menos finaliza, ele chutou 59 vezes e acertou o alvo apenas 20, até aqui, desde o começo da competição. O time que menos finaliza é o Santo André, ele chutou 52 vezes, acertou as mesmas 20, só que é o time de pontuação, o melhor time do campeonato. O Botafogo não consegue também ter toda essa eficiência, o que não consegue acertar tanto o alvo como o Santo André, que chutou menos, mas tem sido mais eficiente. Valeu. Eu, particularmente, assim, quando você inicia uma competição, se você inicia ganhando, te dá mais confiança, sempre a vitória, te dá mais confiança para a próxima partida. Eu acho que a diferença foi no início do campeonato. Eu acho que o outro, provavelmente, com certeza, o Santo André começou vencendo, teve uma sequência maior de vitórias e infelizmente nós tivemos uma sequência de derrotas. então, é a questão da confiança. Quando você começa vencendo automático, você começa a arriscar algumas jogadas, a arriscar um chute de fora da área, um toque diferente. Agora, quando você tem uma sequência de derrotas, você já fica um pouco contraído, você já deixa de tentar, talvez, um passo ousado, uma finalização, você acaba transferindo a responsabilidade. Então, eu acredito muito nisso. eu acho que, talvez, por mais que tenhamos os mesmos dados, e hoje você vê, o Santo André jogando muito tranquilo, até porque hoje já tem uma pontuação muito elevada, também, bem tranquilo na competição. Nós já estamos correndo atrás do prejuízo. Mas, como eu disse, o lado bom do futebol é esse, a gente tem sempre um final de semana para poder estar revertendo tudo isso. e esse o lado bom é que é uma grande equipe. Vencendo, vai trazendo muita confiança para o nosso elenco, para os jogadores, que é vencer uma equipe como o São Paulo não é que disputar a Libertadores. Então, para nós, vai dar uma confiança muito grande. Vencendo, depois disso, todo mundo vai ficar bem tranquilo. A última área da minha parte, você se lembra qual foi o seu último gol, quando foi o seu último gol com a Nubi e seu clube no Japão? e se sair esse gol contra o São Paulo, dá para dimensionar para a gente o quão seria importante nesse momento, o que representaria nessa reta final para o Botafogo? Olha, uma hora bem rápida, assim, eu não lembro quando foi o meu último gol ali. Mas, vai significar muito não só para o Botafogo, mas para mim também. Porque, no meu histórico, isso eu lembro bem. Sempre depois do meu gol, nas sequências, eu sempre consegui marcar. Então, por isso que eu digo que vai representar muito não só para o Botafogo, mas para mim também. Porque se eu fizer gol, meus companheiros podem ter certeza que no próximo jogo as chances vão aumentar de eu fazer gol. E eu espero que isso aconteça, eu estou muito confiante. É uma das semanas mais concentradas que eu venho fazendo, me preparando muito para essa partida. E eu tenho certeza ainda que a gente vai se surpreender se na semana a gente vai conseguir já, desde já, reverter essa situação. E eu vou fazer golfeita, eu vou fazer golfeita. E eu vou fazer golfeita. Obrigado.